Vê, ah, bom, movimento longo pra cima, pra baixo, muito bom, flexiona os joelhos, abaixa, aí, pra cima, é, muito bom, Daniel San, não esquecer de respirar, pra dentro, pra fora, ah, pra cima, ah, pra baixo, pulso, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. No estilo Karate Kid, vou ensinar uns truques pra vocês fazerem, e só depois que vocês estiverem craques dominando as técnicas, vou mostrar quando e onde elas podem ser usadas, e isso vai com certeza ajudar vocês no pouso do F-18 no porta-aviões. Abra o jogo do ICS, clique em Mission Editor, selecione para criar uma nova missão, e escolha o mapa do Cáucasus, ou só o Cáucasus se você tiver ele. Clique em Airplane, selecione o F-18, coloque ele sobre a água, e não esqueça de mudar a opção de Skill para Player. Ajuste a velocidade para 300 nós, e na altura, para 1000 pés. Clique neste botão aqui, para ajustar o loadout, e ponha o combustível em 50%. Coloque uns armamentos, como dois mísseis, nas pontas das asas, e duas bombas MK-82. Depois você pode testar o que você vai fazer, com mais ou menos equipamentos que o avião estiver levando. Daí volta, e clica nesse botão verde aqui, salve como uma missão de treino, pra você poder voar seu F-18. Agora que estamos controlando o F-18, vamos começar o treino do Sr. Miyagi. Diminua a velocidade da aeronave até chegar por volta dos 190 nós. Se for necessário, pode até usar o airbrake, quando estiver chegando perto dos 200 nós, recolha ele. Desça o trem de pouso, e também desça o flaps no máximo. A velocidade do avião irá diminuir bastante, então, se necessário, acelere um pouco. Ao mesmo tempo, corrija o trim do avião para cima, até colocar o velocity vector dentro desse bracket. Não mexa no mancho, principalmente não levante e nem abaixe o nariz do avião. Se o avião estiver mergulhando muito, dê um pouco mais de potência. Mas só um pouco. Quando sentir que o avião estiver estabilizando, vá ajustando bem devagarinho, aumentando e diminuindo a velocidade, até que o avião esteja com o velocity vector alinhado com o horizonte artificial. Repara o que eu não falei na velocidade específica que você deve manter o seu avião? É porque esta velocidade varia de acordo com o peso e o loadout que o avião estiver carregando. Mas o resto do procedimento deve ser o mesmo até você conseguir colocar o avião neste voo estável. O próximo passo é ajustar a potência do avião para fazer com que o velocity vector suba um pouco acima do horizonte artificial. E também diminuir um pouco a potência para fazer o velocity vector descer um pouco abaixo do horizonte artificial. Lembre-se, são sempre ajustes finos. Repita isso algumas vezes. Se quiser, aperte SHIFT da esquerda mais a tecla R do teclado para reiniciar a missão e repetir este procedimento até você conseguir colocar o avião em voo estável, com o trem de pouso e flaps baixados e com o velocity vector dentro do colchetes e alinhado com o horizonte artificial. É muito importante você conseguir fazer o velocity vector subir e descer apenas ajustando a potência do avião e sem usar o manche. Não se preocupe se você se perder no meio do procedimento e acaba jogando o avião na água. Não tem problema. Aperta SHIFT e R e começa de novo. À direita, com a mão direita. Faça um círculo. À esquerda, com a esquerda. Um círculo. À direita. À esquerda. Aspire. Expire. À direita. À esquerda. À direita. À esquerda. À direita. Beleza, então você consegue pôr o F-18 em voo estável com o trem de pouso e flaps abaixados. A próxima lição é fazer curvas nesse estado. Quando você faz curvas, há uma tendência de perda de altitude. Então, é necessário aprender a corrigir a potência do motor para compensar a perda de sustentação. Já com o trem de pouso abaixado e flaps também, comece a fazer uma curva para a esquerda. Perceba que o Velocity Vector começa a cair. E é aí que você precisa aumentar um pouco a potência dos motores para voltar a manter o Velocity Vector alinhado com o horizonte artificial. Muito bem. Volte e estabilize o voo sem a curva. E perceba que o avião irá subir o nariz um pouco, porque você aumentou a potência dos motores. Sendo necessário ajustar as potências de volta um pouco para baixo. Depois, tente fazer uma curva para a direita estável também. Muito bom. Depois de ter feito uma curva para a direita, vamos voltar para uma curva para a esquerda. Faça uma curva para a esquerda dessa vez mais acentuada, tentando manter o indicador de inclinação entre essas duas barrinhas aqui. Lembre-se de fazer as correções de potência para manter uma curva com o Velocity Vector alinhado com o horizonte artificial, sem perder ou ganhar muita altitude. É muito importante saber dominar bem o voo do F-18 nessas condições, e até fazer as curvas sem perder altitude. Mas, para que serve tudo isso? Como isso vai me ajudar a pousar no porta-aviões? Bom, mostre-me em sério à direita, à esquerda. Mostre-me e pinte a cerca. Mostre-me de lado a lado. Pronto, você está no voo trimado no AOA correto para realizar o pouso em um porta-aviões. O que é AOA? Isso significa Angle of Attack. O AOA correto é indicado quando o Velocity Vector está dentro daquele colchetes que vimos no HUD, e também por estas luzes do lado esquerdo do seu HUD. Perceba que, se eu uso mais trim para cima, o sinal da luz muda, indicando que preciso corrigir o trim para baixo. O mesmo ocorre ao contrário. Se eu trimo o avião para baixo, o indicador de luz muda, falando que eu tenho que voltar a tremar o avião para cima. Quando o avião está no AOA correto, apenas este círculo no centro irá ficar aceso. E neste exemplo que eu estou mostrando agora para vocês, eu estou com o Velocity Vector muito alto. Vou tentar trazê-lo para o horizonte artificial, apenas diminuindo um pouco a potência dos meus motores. Externamente, quando nós mudamos o AOA do avião, percebemos que, se está muito para o alto, o bico do avião sobe. E se corrigimos o trim muito para baixo, vemos que o bico desce. Se ainda não ficou claro para você o que é AOA, esta animação do Matt Wegener mostra bem que o AOA é o ângulo de inclinação do nariz do avião em relação a uma linha paralela com o horizonte. E por que é importante saber controlar a subida e descida com a potência do motor e mantendo o AOA constante? Pois é assim que nós conseguimos pôr o avião numa taxa de descida constante, sem mudar a angulação correta do avião. Essa angulação é exata para fazer o gancho enroscar perfeitamente com os cabos de retenção na pista de pouso do porta-aviões. O próximo ponto para ser explicado é como colocar o avião no Glide Slope, ou rampa de planeio, correta. A rampa de planeio correta é indicada ao piloto por um sistema chamado FLOWS, ou Fresno Lens Optical Landing System. E não vou nem tentar traduzir isso, também não peça. Esse sistema fica do lado esquerdo do porta-aviões, como podemos ver essas imagens reais de um F-18 Super Hornet pousando. Entretanto, a resolução da vida real é muito maior que a resolução da tela do seu computador. Então, para facilitar a nossa vida, no DCS é possível botar um Overlay aumentando o FLOWS na sua tela se você tiver com o módulo Super Carrier. Você pode habilitar esta opção a partir da tela inicial do CS, clique na engrenagem de opções aqui em cima, selecione a aba Special, selecione o módulo Super Carrier do lado esquerdo e selecione a opção Enable Flows Overlay. Agora, ao invés de fazer uma aproximação com dificuldade de enxergar o que o FLOWS está ali mostrando, com o Overlay ativado fica muito mais fácil de saber se você está no Glide Slope correto. Agora, vamos entender o que significa a simbologia do FLOWS. Ele ajuda a indicar se o avião está muito alto para sua aproximação, podendo perder os cabos de retenção, ou se está aproximando muito baixo, arriscando a acertar a traseira do porta-aviões. Eu vou ter que usar de umas animações para explicar como funciona este sistema. Foi bem difícil animar tudo isso, então eu quero que você no mínimo deixe um like, assine o canal e ative o sino ali do lado. Ah, e também compartilhe com seus amigos que estiver aprendendo a pousar o F-18 no porta-aviões. Então o F-18 está fazendo uma descida, se aproximando do porta-aviões. Se eu aplico mais potência, ele irá descer mais para frente, fazer uma aproximação mais longa. Se eu tiro muita potência, ele irá descer mais rápido, fará uma aproximação mais curta. O FLOWS irá nos indicar a descida correta. Quando estamos na descida perfeita, no Glide Slope perfeito, ele irá mostrar uma bola amarela bem no meio, durante toda a trajetória até a chegada do avião ao porta-aviões. Se estou muito alto, esta bola amarela estará lá no alto. Se estou muito baixo, a bola amarela do FLOWS estará mais baixa. Se a gente mantiver o voo paralelo ao chão, iremos passar pela zona ideal do Glide Slope. E o FLOWS irá mostrar uma bola amarela ir da parte de baixo para a parte de cima. Às vezes acontece de chegarmos no Glide Slope muito baixo. Então mantenha o voo paralelo ao chão, até a bola amarela subir. E ao momento que esta bola amarela estiver no centro, tire a potência para se manter no Glide Slope correto. Se fizermos uma aproximação muito alta, tire bastante potência até chegarmos na altitude correta dentro do Glide Slope e volte a dar potência para manter a bola amarela bem no meio e manter a descida final até o porta-aviões. Também é muito comum ficar fazendo correções de potências o tempo todo durante a aproximação para pousar no porta-aviões. Como podemos ver nessas imagens reais, reparem na mão esquerda do piloto e vejam como ele está constantemente movendo a manete de potência para frente e para trás. É isso que vocês também irão precisar fazer durante todo o procedimento. Correções constantes de potência durante o voo de alinhamento e aproximação final até o pouso no porta-aviões. Por isso que eu ensinei primeiro para vocês a parte de como conseguir controlar o F-18 com o trem de pouso e flaps abaixados. Falando em procedimento de pouso, vocês sabiam que a terminologia utilizada não é pouso e sim recovery? E existem três padrões de recoveries nomeados de Case 1 Recovery, Case 2 Recovery e Case 3 Recovery. Ninguém fala e também nunca vi ninguém utilizar o procedimento Case 2 Recovery, então também não vou falar dele aqui agora. A ideia do Case 1 é para realizar o maior número de pousos de aviões de forma mais rápida e ordeneira possível. Já o princípio por trás do Case 3 é para realizar o pouso dos aviões em condições de baixa visibilidade, fazendo uma aproximação mais longa para dar mais tempo de realizar correções. Mas os procedimentos de Case 1 e Case 3 Recovery ficam para um próximo vídeo, pois este aqui já está ficando longo demais. Pelo menos até o lançamento dos próximos vídeos mostrando Case 1 e Case 3, vocês já tem que estar dominando bem o voo do F-18 com o trem de pouso e flaps abaixados. Este foi definitivamente um dos vídeos já feitos de DCS, então eu espero que tenham gostado de verdade. Tenho recebido muito feedback positivo de vocês e isso me deixa muito feliz também. Espero que gostem desse vídeo aqui também, não deixe de compartilhar com seus amigos e vamos voar!